Quero caminhar contigo, ó meu Jesus Seguir esse caminho de alegria e de cruz Só assim eu sei que estarei e serei aqui Na terra, sal e luz, sal e luz Jesus, 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 minha luz Jesus, 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 minha luz Jesus, não vou mais andar nas trevas Escolha-te, 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 Jesus, me conduz Jesus, 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 minha luz Jesus, 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 minha luz Jesus Olá, estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar Queremos caminhar nesta luz Que é Jesus Consagrando a ela a nossa vida Ó minha Senhora Ó minha Mãe Eu me ofereço toda vós E em prova da minha devoção para convosco Eu vos consagro nesse dia Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca O meu coração Inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vossa Ó incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém É tão bom ser guardado por ela É tão bom ser cuidado por ela Por isso nós queremos também ajudar você A ser cuidado por Nossa Senhora Através da nossa oração Então escreva para nós Já Programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Caixa Postal 2548 CEP 81 810 981 Curitiba, Paraná Oligue No 041 3221 6060 Quando a gente dá A nossa intenção A nossa carta para alguém A gente Não está mais só A gente assume Um sirineu Para a nossa vida E isso faz toda a diferença Então tenho a alegria De receber hoje aqui A Gra Que é minha filhada O Gil também Que é o esposo dela Tenho a alegria De receber a Amanda E também a Ana Paula São todos meus afiliados Tem que usar muito pela madrinha Verdade Muito Mas nós queremos Escutar agora A Deus Através de você Gra Bom, é uma alegria Madrinha Estar aqui Para nós É até difícil Falar irmã Zélia A gente nem consegue mais Mas é muito bom Poder voltar hoje Aqui no programa Para contar um testemunho Partilhar um pouco A palavra de Deus E eu rezava Por este momento E o Senhor Falava muito forte Ao meu coração Sobre a confiança E quando eu partilho Sobre o meu ministério O que eu mais falo Para as pessoas Quando eles nos perguntam Como é viver na missão Como é deixar tudo Para quem segue a minha missão Sabe que eu sou casada Com o Gil Como a madrinha disse Há quase 14 anos Sou mãe de um menino de 9 E uma menina de 1 ano e 8 meses São as bênçãos da minha vida E quantas e quantas vezes A gente tem que os deixar Para viver a missão E quando nos perguntam Como fazer isso E ainda ir para a missão Ficar dias fora Eu digo É a confiança Para mim não tem Outra explicação Porque o que nós recebemos Na missão É a graça É a bênção Que o Senhor nos dá Mas para chegar nessa graça A gente precisa confiar E quando eu pensava Na partilha Desse momento O Senhor me dava O Salmo 26 Apenas um versículo Eu quero partilhar Mas você pode Depois aí na tua casa Ler todo esse Salmo Esse Salmo O título dele vai dizer Jubilosa esperança em Deus Jubilosos somos nós Que esperamos e confiamos em Deus Então que você possa usar Esse Salmo Assim como eu uso Sempre nas minhas orações Para que eu possa lembrar Que tudo é pela confiança Eu deposito A minha família E o meu ministério No Senhor Então lá no versículo 14 Vai dizer Espera no Senhor E ser forte Seja forte Fortifique-se O teu coração E espera no Senhor Palavras do Senhor Graças a Deus Para mim Um versículo como esse Diz muita coisa Quando diz Espera no Senhor E seja forte Graciele E aí na tua casa Seja forte José, Maria Mariana Quem for que estiver Nos vendo agora Seja forte Coloque o teu coração Fortifique o teu coração E espera no Senhor E quando eu orava E pensava na partilha Eu não podia deixar de hoje Contar um testemunho Que faz parte da minha vida E da madrinha Ela como sempre Está presente Em todas as nossas Caminhadas e partilhas E hoje eu tenho a graça De dizer que eu tenho A minha Maria De um ano e oito meses Porque um dia Fazendo a minha missão Em cima do palco Há dois anos atrás Eu estava me preparando Para cantar E logo em seguida Eu ia para outra missão E naquele dia Eu senti uma dor muito forte Em cima do palco Mas eu não quis parar O show Continuei Quando eu desci Que eu atendi todo mundo Eu percebi Que alguma coisa Estava errada Eu saí de casa Com o diagnóstico De que eu estava grávida E quando eu cheguei No hotel Para tomar banho Eu percebi Que eu tinha tido Um sangramento muito forte Entrei em desespero Liguei para o meu médico E ele disse Se o sangramento parar Você está autorizado A continuar E ali eu precisei Confiar e fazer uma escolha Escolhi continuar E chegando Na minha próxima missão Que era no Halel Maringá Dois anos atrás A madrinha estava lá E lá eu disse Contei só para ela O que estava acontecendo Porque eu não queria Parar de fazer A minha missão Naquele dia E eu contei E ela disse Confia Confia no Senhor E siga a tua missão E voltando para casa Na segunda-feira Depois de realmente Ter feito a minha missão Fui ao médico E ele disse para mim Mãe, infelizmente Não temos nada aqui Você provavelmente Teve um aborto Naquele sangramento E você não tem mais E você não tem mais Uma gestação Foi dias difíceis Eu precisei esperar Quinze dias ainda Para poder voltar E ter a confirmação Porque o médico Não viu o meu sangramento Então ele não podia Fazer a curetagem Naquele momento Quinze dias se passaram Indo para a missão Confiando Chorando muitas vezes Testemunhando E então Que quinze dias se passaram Eu fiz a curetagem E então Voltando para casa Com dor Mais uma vez Eu precisei confiar Nesse Deus Para eu não desistir Madrinha Porque muitas vezes Eu dizia Senhor Por que Por que Que eu estou passando Por isso Mas o Senhor Foi me confortando E um ano depois Em missão Em Aparecida Eu estive lá De frente Com Nossa Senhora E eu entreguei O meu pedido E naquele dia Eu fiz uma intenção Eu disse para ela Aqui Eu coloco o meu coração Se a Senhora der o meu milagre Eu devolvo a Ti Eu trago A minha Maria Eu trago o meu milagre Para ser consagrado E naquele dia Nós nos encontramos Em missão E a Senhora Sem saber do meu pedido A Senhora rezou por mim E disse Confia Porque o Senhor Vai dar a Tua graça E no mesmo ano Em dezembro Eu fiquei grávida E em setembro De dois mil e dezoito Eu voltei no santuário Em missão também Nós estávamos juntas E levei Subi aquela rampa Com a minha Maria Para entregar Para Nossa Senhora Hoje ela é consagrada Nossa Senhora Aparecida É sua filhada também E hoje eu tenho a graça Porque o Senhor Através desse milagre O Senhor me deu uma missão Que é rezar pelas mães Que esperam Pelos seus milagres Muitas mães Têm chegado até mim Nós temos rezado por elas Muitas já têm dado Seu testemunho Porque eu aprendi com a Senhora Que a gente precisa confiar Confiança Nós vamos sair do nosso intervalo Com esta palavra Confiança Acaso não sabeis Que o som da imaculada Acaso não sabeis Só quem já foi órfão Só quem já foi órfão Sabe o valor Não perca mais nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora Olá, estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos Da Virgem Maria Olha Eu quero até que você faça Esse pedido Para as pessoas Porque você sabe O que é viver da providência E essa TV A gente vive a cada minuto Da providência Porque a gente precisa Confiar Em todos os nossos associados Que eles vão ter condições A cada mês De depositar o dinheiro Nós temos que confiar Que o Espírito Santo Vai nos dar Novos associados Então é um combate Constante Mas Deus não deixa Voltar pela oração Eu quero que você Convide as pessoas A se tornar um novo Associado Desta obra Você que está aqui Faz parte dela Então faz convite Para as pessoas Para a gente Com certeza A gente sempre Quando tem oportunidade De estar aqui Nesta obra A gente precisa Falar para você Nós estamos aqui Porque você contribui Então faça parte Toda essa obra É uma família A gente fala obra Mas para dizer para você É uma família Nós aqui nos unimos Pela evangelização E a tua contribuição Transforma vidas Através da tua contribuição Outras pessoas Serão tocadas Por esse testemunho Que eu disse Que nós partilhamos aqui Ainda vamos partilhar E por tantos outros Que vão passar neste programa E por todos os programas Da TV Evangelizar Por isso torne-se Um sócio E venha fazer parte Dessa família E é muito simples É só ligar No 041-3221-6060 Ou então você pode acessar O nosso site www.padrereginaldomanzotti.org.br Adquire Olha gente Eu ganhei um presente Maravilhoso Preparado pela TV Mas Padre Reginaldo Com esse diário espiritual Que você vai acompanhando Quando eu cheguei de férias Encontrei A minha caixa de presente Eu fiquei muito feliz Porque Você pode adquirir Você pode ajudar Você pode fazer O que eles fizeram comigo Presentear alguém Com os livros São tantos livros Do Padre Reginaldo São tantas coisas Maravilhosas E se nós Fazemos esse caminho De um ajudando o outro A gente consegue Chegar Aonde a gente precisa Que é todo mês Honrar o nome do Senhor Então Este momento Eu creio Que é o momento Que nós vamos continuar Testemunhando Porque O testemunho É a nossa maior evangelização E eu Me lembrei agora Enquanto a gente Estava Escutando O teu Testemunho Primeiro Eu me lembrei De uma missão Nossa Em Paranavaí E foi uma noite Muito maravilhosa Que a gente Pôde vivenciar Uma experiência Do sobrenatural Uma experiência Do amor De Nossa Senhora Não sei se você lembra Mas eu me lembro muito bem Quando eu subi Naquele palco E você Sentiu Que a gente tinha E ali Depois deu início A um Outro momento Com o Tony Alisson Depois Que a gente viveu Até É um vídeo Muito bem visto Na internet Porque quem Estava naquele palco Aquele dia Sabe que Nossa Senhora Pisou naquele palco É verdade E eu queria que você Partilhasse um pouquinho disso Olha Eu me encontrei Com Nossa Senhora Eu falo assim Eu tenho 33 anos Madrinha Mas eu tive um encontro Pessoal Muito tarde Porque hoje Eu olho e falo Puxa Eu queria que tivesse sido Antes E desde que eu tive Esse encontro Meu pessoal Com Nossa Senhora Tudo mudou Na minha missão E depois que eu comecei A caminhar E experienciar Estar junto Com a madrinha Eu fui cada vez Vivendo mais forte E fui aprendendo Que Jesus Não tem ciúme Que a gente coloque Num show Momentos De Nossa Senhora Porque às vezes A gente tem esse medo Nossa Mas eu vou fazer Um momento De Nossa Senhora Dentro de um show E aí A gente vai aprendendo Ao seu lado Que isso é Lindo Possível E a graça É sobrenatural E aquele dia Eu levei a minha imagem De Nossa Senhora E eu falo Que o testemunho Que eu contei aqui Antes Sobre a confiança E sobre a minha Maria Não é Algo que aconteceu Comigo Por conta de agora É de tudo Que nós já tínhamos Estávamos vivendo Porque Nossa Senhora Já estava me preparando Para viver o meu milagre Com a minha Maria Desde aquele dia E aquela Nossa Senhora Que nós carregamos lá Foi um milagre Que nós também Vivemos juntas Numa missão Que eu perdi a voz Foi Lembra? Eu cheguei Para fazer um show Ao vivo E eu não tinha voz Eu me desesperei E a madrinha Mais uma vez Colocou as mãos Na minha garganta E pediu Que Nossa Senhora Limpasse Para que eu pudesse Subir naquele palco E cantar E eu subi E cantei E eu fiz uma promessa Que a partir daquele dia Eu compraria uma imagem Na volta Passaria ali No santuário E compraria E carregaria comigo E naquele show Eu estava com a imagem E disse Madrinha Você não sobe Então Com essa imagem No momento Em que eu for cantar Essa música Que nós finalizamos O bloco Olha só Como Deus é maravilhoso E naquele dia Nós cantamos E o Tony Sentiu De continuar O momento O momento E a madrinha Ficou ali E nós continuamos E foi o que aconteceu Muitas mensagens E testemunhos Eu recebo Até hoje Eu também Eu recebi Eu não estou com ela Aqui hoje Porque agora Eu estou usando Eu troquei Mas eu ganhei Uma Nossa Senhora De uma menina Que naquele dia Ela estava Ela contava pra mim Que ela estava Com piercing no umbigo E aquele piercing Inflamou E aquele piercing Não saia dela E o médico Disse pra ela Olha Ele inflamou De uma forma Que infelizmente Nós vamos ter que arrancar E você vai sofrer um pouco E aí ela foi Pra aquele show E quando era ministrado Ela disse que colocou A mão Sobre o umbigo dela E disse Nossa Senhora Arranca Arranca Porque no momento Em que eu coloquei Esse piercing Eu estava vivendo No pecado Arranca esse piercing De mim E ela disse que Ela conseguiu tirar Aquele piercing dela E aquela cicatriz E aquela ferida Foi sarando E então depois Quando ela me reencontrou Em outro momento Ela trouxe uma Nossa Senhora Aparecida Pra me presentear Pra testemunhar Ela disse Olha Eu quero testemunhar Eu quero que você Conte Pra irmã Zélia Sobre isso E é algo Tão simples Mas que naquele momento Pra ela Disse tantas coisas Porque ela disse Pra mim A partir de hoje Eu não vivo mais No pecado Eu vou buscar Eu vou buscar a santidade Porque Nossa Senhora Me curou Através de um piercing Mas não foi o piercing Mas não foi o piercing Foi a minha alma Que eu fui curada Naquele dia A experiência profunda Do amor A experiência profunda E aquela noite Foi tão forte O que a gente viveu Porque Ali Quem estava ali Era uma multidão De jovens E nem todos Jovens Tinha experiência De Deus Ou que pudesse Falar Ai Né Eu já vivia Assim Não Era jovens Que vivia Muito Nas trevas Tinha muitos jovens Ali Que era a primeira vez Que estava ali Estava usando droga Bebedeira Tanto é Que quando Nossa Senhora Através daquela música Começa a trabalhar Na vida De cada um Quando eu olhei Pra baixo Que eu vi Aquela juventude Foi unânime Chorando E cada um Pegando Seus pecados Um pegando Camisinha Droga E jogando Nossos pés Em cima Do palco Foi comovente Ademais Não tinha como Não experimentar O amor De Nossa Senhora Foi tão forte Que até hoje Eu escuto pessoas Dizerem assim Nunca mais A minha vida Foi a mesma Depois daquela noite Foi uma noite Que Nossa Senhora Entrou Para dar o colo Dela O amor Dela Não só Para aquele jogo Para nós Também Que a minha vida Naquela noite Eu não tive Nenhuma dúvida Que ela estava Em cima Que ela estava em cima Daquele palco Desde o momento Que nós começamos Desde o momento E foi tão lindo Porque continuou E eu acho Que é toda uma É uma moção É uma inspiração Do Espírito Santo E vai de encontro Desde a palavra Confiança Porque nós Você que nos assiste Talvez não tenha Ainda tido Uma experiência Extraordinária Com Nossa Senhora Nós convidamos Você a viver isso A gente precisa Parar de ter Esse medo De viver O extraordinário De Deus Primeiro a gente Confia Se derrama E depois Ele vai fazendo Mas com Nossa Senhora As experiências São diferentes A gente sente O cheiro A gente sente Um perfume Diferente No lugar Onde a gente está E a partir Desse momento Que eu comecei A viver Essas experiências Eu não ando mais Sem o meu terço Eu não faço Num canto É dificilmente Quando eu estou Com o microfone Sem ele Parece que eu estou Faltando alguma coisa Às vezes eu peço Para alguém Vai lá buscar Traz para mim Eu sou a mesma coisa Porque parece que Falta alguma coisa Eu me sinto protegida É isso que Nossa Senhora Faz Revestida, né? Nós vamos sair Para o nosso intervalo Cantando então E vamos voltar Para rezar Por você Nossa Senhora Hoje quer entrar Na tua casa Quer deixar um presente Para você Eu me consagro a ti Mãe de Deus Deus e minha Eu me consagro a ti Mestra e rainha Eu me consagro a ti Mãe de Deus e minha Eu me consagro a ti Eu me consagro a ti Mestra e rainha Acaso não sabeis Que eu sou da imaculada Acaso não sabeis Tem uma advogada Só quem já foi órfão Sabe o valor Sabe o valor Do amor de mão Não perca mais nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora Olá, estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar Este é um momento Muito especial Porque É um momento que a gente Vai rezar, né A gente vai entrar Na tua casa A gente vai pedir licença Agora para entrar Dentro do teu coração E nós queremos Junto com o Espírito Santo Fazer uma limpeza Na tua alma E pela oração Eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Esta graça Esta dádiva de Deus Então nós vamos começar Este momento Cantando E orando por você Nós vamos pedir Que o Espírito Santo Encha O nosso coração Com força Com o poder Que vem dele Cante conosco Peça Sinta-se Espírito Santo Coloque a mão No teu coração Aí onde você está E faça esse clamor Espírito Santo Vem Espírito Santo Amor que queima Fogo que devora Vento que sopra Espírito Santo Amor que queima Fogo que devora Vento que sopra Queremos sentir Não iremos resistir Este é o teu poder Não iremos resistir Enche este lugar Enche este lugar Com tua força Com o teu poder Enche este lugar Enche este lugar Com tua força Com o teu poder Enche este lugar Enche este lugar Com tua força Com o teu poder Sim Senhor Sim Senhor Sim Senhor Nós te pedimos Enche Senhor Enche os nossos Corações Enche a nossa vida Senhor Sopra em nós Sim Senhor Faz o novo O novo na nossa vida Nós te clamamos Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre nós Restaura a nossa vida Nos faz confiar Nos faz acreditar em ti Cada vez mais Sim Espírito Santo Sim Espírito Santo Enche este lugar Com tua força Com tua força Sim Senhor Com o teu poder Sim Senhor O Senhor O Senhor me traz a imagem De uma mãe Que agora está diante Da televisão Mãe Você está chorando Pelo nome do seu filho E o seu filho Ele se chama Diogo Eu convido você Mãe A ir até o quarto Nesse seu filho E pedir para que O Espírito Santo Enche este lugar Com a força Com o poder Que o Espírito Santo Possa tirar de fora Desse quarto Tudo aquilo Que tem prendido O seu filho Mãe Muitas vezes Esse teu filho Que quando está em casa Fica trancado Nesse quarto Gente Peça para que O Espírito Santo Enche este lugar Com a força Somente com o Espírito Santo Através das mãos Da Virgem Maria Nós podemos ver As saídas Da nossa história Mãe Peça Para que o Espírito Santo Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Nós cantamos com você Mãe Enche este lugar Com tua força Com o teu poder Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Com tua força Com o teu poder Quantas mães Quantas mães Quantas mães pedindo Recebendo o teu impossível Coloque a mão Coloque a mão no teu ventre Você acreditou Você acreditou Hoje você fez um compromisso Enche este lugar 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 Com tua força O Senhor me mostra ainda Muitas mulheres que estão grávidas E que o médico disse que a criança não está respondendo Não tem sinais que esta criança está viva Enquanto a gente estava cantando Enche este lugar Eu quero convidar você a tocar no teu ventre E você cantar isso Enche este lugar com a tua graça Com o teu poder Nós vamos encerrar este programa hoje cantando isso Mas eu quero que você cante e profetize E a glória de Deus vai esplandecer Eu posso ver muitas vidas De novo voltando a viver a vida De novo respirando o ar O ar da graça Vidas que talvez poderiam ser mortas Num aborto Deus está reconstruindo esta história Deus está soprando o sopro da vida Sobre muitas crianças que já estavam até mortas No ventre de muitas mães E você, pela tua fé Você creu E agora o Espírito Santo está fazendo um milagre Até a próxima semana Com a graça de Deus Deus te abençoe Enche este lugar Enche este lugar Com tua força Com o teu poder Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Amém